Um povo em pleno deserto e a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto e não havia doentes Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam, as roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam Que Deus é esse que está perto Que fez o seu objeto no deserto